A nova redução dos preços da gasolina e do diesel já estão aplicadas às bombas, nos preços dos combustíveis nos postos de Pato Branco. A redução dos preços é devida à mudança na política de preços da estatal, que agora elimina a política de paridade de importação. Com isso, os dois combustíveis têm o menor valor desde agosto de 2021. Para a alegria de todos os brasileiros, aqui na bomba a gente já está sentindo a diferença na conta, viu? 20 centavos na gasolina e 30 centavos no diesel. Bom, isto varia de posto para posto, de distribuidora para distribuidora e também da distância que está a cidade, por exemplo, aqui do sudoeste do Paraná, da base onde o combustível é adquirido aqui no estado do Paraná. Mas, considerando-se a média geral, baixou mesmo e está todo mundo feliz com essa notícia. A baixa já chegou até a bomba, né? E aquilo que a gente sempre diz, conforme a companhia repassa para a gente, automaticamente a gente repassa para o consumidor. Acho que a ideia é ser transparente nesse setor, né? Fazer a nossa parte de uma maneira bem transparente para que não fique dúvida no ar referente ao nosso cliente. Com o fim da PPI na Petrobras, os preços irão mudar com menos frequência. Isto porque, com a prática da paridade com o mercado internacional, os preços mudavam pelo menos uma vez por mês. Com a gasolina e o diesel acompanhando o mercado internacional. Marcos Carvalho acredita que, pelo menos a curto prazo, teremos estabilidade nos preços baixos. Principalmente em razão da nova política da Petrobras, né? A nacionalização de preço. Então, o que é isso? Ele não vai ter muito reflexo do mercado internacional. Para o consumidor e para a gente também isso é ótimo, porque ele condiz com a realidade do país e não do mercado mundial como um todo. Então, o que é isso?